Momento Esportivo, oferecimento Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa? Olá, no oferecimento da Carine Lessa Confecções, está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Continua os preparativos de Atlético para o Mineiro e o Brasileirão e outras competições em 2017. Tiago é apresentado no Cruzeiro com Festa e você vai conferir aqui no nosso Momento Esportivo. Paulo César Lencar, um dos melhores técnicos de Minas Gerais, o único que já ganhou de Cruzeiro e Atlético quando dirigiu o Montes Claros, é o nosso convidado. Ele está indo assumir o Real Ariquemes em Rondônia. É o nosso convidado, vamos bater um papo com ele para falar da sua carreira e muito mais. Essas e outras notícias, agora no nosso Momento Esportivo. Paulo César Lencar, técnico que dirigiu o Montes Claros, Ful Norte e o Montes Claros, principalmente em 97, 98, quando fez aquela belíssima campanha, chegou até a ser vice-líder, desbancou o Guarani, Vila Nova, ganhou do Cruzeiro e do Atlético, fez história, dirigiu vários clubes do estado e também fora do estado, em Rondônia, de Paraná e vários outros clubes. Foi convidado novamente, está indo embora da cidade, ele que estava afastado dos gramados dos campos, depois para fazer tratamento de saúde. É o nosso convidado, vai para Rondônia dirigir o Real Ariquemes. Vamos bater um papo com ele para falar de mais uma ida para Rondônia. Paulo, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Eu quero agradecer a oportunidade, primeiramente, e a gente fica feliz quando vem participar, principalmente você que é meu amigo há muitos anos, e falar sobre futebol, até da minha passagem para algumas equipes aqui de Montes Claros, e agradecer essa oportunidade, que realmente, às vezes, a gente fica afastado. Fiquei agora um ano parado, fiz cirurgia nos dois joelhos, e agora estou voltando à atividade e fui contratado recentemente pelo Real Ariquemes, da cidade de Ariquemes, em Rondônia. Paulo, a sua história como técnico de futebol é brilhante, é bonita, uma das melhores do estado e do Brasil. Você que dirigiu o Ateneu, você foi o último campeão do Ateneu, né? Eu fui campeão em 1999, com uma rodada de antecedência, nós ganhamos do Alfenense aqui dentro e fomos campeão. Como você vê esse momento do Ateneu agora? Você que foi campeão mineiro, está vendo, depois de muitos anos adormecido, parado, triste essa história, sendo reaberto, porém sem gramado, na terra, qual é a avaliação que você faz? Olha, a gente, por um lado, a gente fica feliz em ver, falar, que vai realmente reformar o estádio, que o Ateneu vai voltar, que o Ateneu vai ter uma estrutura, entendeu? Logicamente não dessa maneira que eu vi essa semana, abrir o campo lá, sem alambrado, o campo de terra, né? É triste a gente ver o Ateneu naquela condição. Colocou o alambrado de um lado, rapaz, né? É, só de um lado. E nós esperamos, né? É aquele ditado, a gente só acredita quando a coisa está pronta. A gente vê o Mocão aí, desde 90, quando eu vim trabalhar a primeira vez em Montes Claros, que eu estou vendo falar do Mocão, vai sair esse ano, vai sair esse ano, nunca que sai. E espero que essa novela não aconteça com o Ateneu. É um clube de tradição, um clube que tem muitos torcedores, e seria muito bom o futebol de Montes Claros se realmente o estádio da Ateneu fosse reformado e tivesse uma praça de esporte, né? Que possa acomodar bem o torcedor e um gramado bom que os jogadores possam desenvolver seu bom futebol. Paulo, você que tem rodado, rodou muito, Minas Gerais, várias partes do Brasil. Por que que cidades menores que Montes Claros... Você está indo para Rondônia, a cidade, acho que a metade daqui, tem campo de futebol melhor do que aqui. Por que que aqui não acontece isso? Ateneu, principalmente. Ó, o Ateneu, a gente fica às vezes sem entender. Por exemplo, em 1999, eu fui campeão no outro ano, eu não fui o treinador, trouxeram o pessoal da UFMG e deu aquela bagunça toda que deu aí. Problema. Um diretor, tem um dono de um time, mas quer mandar mais do que o treinador, quer escalar, quer isso, quer aquilo, não funciona. O Ful Norte é o time que tinha uma estrutura melhor. Eu trabalhei no Ful Norte. Eu fui o primeiro treinador do Ful Norte profissional, fui eu, em 2007. Eu e o Jameson Moura, foi na época, nós, o Maurélio, nós montamos, foi na época, nós começamos em 2007 com o Ful Norte. É o time que tinha uma estrutura e realmente dava uma condição boa. Então, esses diretores, tirando o Ful Norte, eu não sei se eles visam outras coisas e esquecem que o time profissional, simplesmente, tem uma torcida, tem que ter o respeito com o torcedor. E eles fazem muitas coisas que não devem ser feitas e que perdem a credibilidade perante os empresários. O empresário não vai pegar o dinheiro dele e vai jogar num time, sabendo que ali dentro daqui acontecem outras coisas, né, que realmente não é do futebol profissional. Então, eu acredito que essas coisas, às vezes, aqui em Montesquieu, não funcionam e funcionam em outras cidades. Por exemplo, Patos de Minas tem dois times. Ariquemes, é uma cidade pequena, tem dois times. Vilena, lá em Rondônia, tem dois times. Porto Velho, tem dois times rondoniense. Todos com estádio, né? Todos têm estádio. Lá não tem um campo ruim. Não tem um campo ruim. Todos os gramados bons e estádios bons em condições de realmente disputar um campeonato estadual da primeira divisão. É lamentável isso, viu? A gente tem, muito claro, chegando quase meio milhão de habitantes, só tem o Cacimeiro de Abreu, que esse puto é só amador, né? Por que o Cacimeiro de Abreu, na sua opinião, tudo em dias, não deve ninguém, tem um estádio bacana, tem credibilidade. Por que ele não entra no Mineiro, na sua opinião? Eu acredito que o Cacimeiro é um time particular, um time de uma pessoa só, entendeu? Então, já acostumaram com a aluga-campo para jogos, aluga-campo para pelada e vai sobrevivendo dessa maneira. Quando tem um time profissional, às vezes as despesas são muito caras, porque os alugueis são caros. Então, eu acredito que ele não tem essa visão de botar um time profissional, eu não sei porque... Porque não tem dinheiro e não quer se endividar, né? Não quer se endividar e vive naquela mesmice ali de peladas, aluguel de campo e vai levando. Infelizmente, Montes Crados hoje só tem esse estádio e para um time profissional disputar ou joga fora daqui, né? Ou aluga o campo do Cacimeiro para jogar, que é o único que tem. Então, essa dificuldade é uma das dificuldades que os times profissionais têm em Montes Crados. Você está indo embora para Rondônia, vai assumir mais uma vez. Você já assumiu o Giparaná. Você foi campeão lá, parece, né? Eu fui campeão na Ubra em 2006, é uma faculdade que ainda tem a faculdade, tem em Giparaná, tem em diversos estados, né? Tem no Rio Grande do Sul e foi extinto, o time de futebol foi extinto. Em 2006 eu fui campeão. Uma coisa até engraçada, o Dado Cavalcante, treinador hoje, é o treinador do Náutico, era o meu preparador físico em 2006. Quando eu saí, eu indiquei, ele falou que tinha vontade de ser treinador, eu indiquei para ser o treinador, para ficar no meu lugar. E hoje está aí no cenário, estava o ano passado no País Sandu, agora assumiu o Náutico. E bom, isso é bom que você está fazendo história. Além de dentro do campo, é indicando pessoas que têm dado certo. Responsabilidade é a marca séria do Paulo César Lenká, que nós admiramos muito. Eu fico feliz quando eu fiquei sabendo que ele estava indo para, através do bloco de Veneta, do Cristiano Dilvan, mandar aquele abraço para ele, que você estava indo para o Gil Paraná. É um orgulho para nós, viu, Paulo? Gosto muito do trabalho seu. É Ariquemes. Ariquemes, né? É. Eu já passei lá em Ariquemes pelo Genos, pelos dois times do Indiparaná, que é a Ubra e o Indiparaná, o Vilena, o Cacoal, o Rolim de Moura, duas vezes no Ariquemes, que é a outra equipe da cidade, da mesma cidade do Real. Fui vice-campeão, num ano eu fui vice-campeão e no outro eu cheguei em terceiro lugar. Então eu já trabalhei em diversas equipes em Rondônia. Foi onde me motivou a voltar. Hoje o diretor executivo do Real Ariquemes, o Rony, já foi um jogador profissional. É um cara muito sério, um cara que conhece muito futebol. O próprio presidente hoje, o Chico Pinheiro, que assumiu a presidência agora a semana passada. é uma pessoa que tem muita credibilidade, não vou falar em Ariquemes, mas sim no Estado. Então a gente fica, a gente sabe que está indo para uma equipe com uma estrutura boa. Tá certo. Nós estamos batendo papo com o Paulo César Alencar, técnico de futebol, que está indo dirigir o Real Ariquemes. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele. Tchau.